Fernando Antônio dos Santos, de 34 anos, e Thaís Dionísio dos Santos, também de 34, são de São Paulo. E vieram para a Goiânia só para participar do festival. O casal foi preso em flagrante, vendendo pulseiras falsificadas e ingressos que a polícia acredita também serem falsos. Eles foram encaminhados para o 8º DP no setor Pedro Ludovico. Segundo o delegado, o casal viaja o Brasil inteiro aplicando esse tipo de golpe. E chegam a faturar mais de 5 mil reais por noite. Com eles, os policiais encontraram vários materiais que eram usados para enganar quem pretendia entrar na festa, pagando bem mais barato. Engana aquele cidadão incauto que vai lá para o evento, pensa que está comprando de alguém do evento, porque tem um uniforme, paga 1.500 reais no ingresso, numa pulseira, uma pulseira falsificada, com a data de hoje, eles falsificam usando adesivos. Uma falsificação grotesca, porém, à noite, na correria, engana os clientes e engana também o evento, causa prejuízo ao evento. Eu trabalho com ingresso, eu vendo ingresso, sou cambista. Mas deixa eu te contar, e todo aquele material que foi encontrado? O que é meu lá é o 4 ingressos e o dinheiro. Você veio de São Paulo só para vender ingresso? Só para vender ingresso. Você faz isso no Brasil? Faço isso no Brasil inteiro. Você vive disso? Vivo disso. Mas lá vocês não estavam usando coletes do pessoal que trabalha lá no local? Não, eles me pegaram lá fora vendendo ingresso. Tem passagem? Não tenho passagem. Naquele material que o delegado me apresentou, há muitas pulseiras antigas, pulseiras já utilizadas. O que é aquilo lá? É, pulseira de show, eu compro no 25 de março. Eu compro no 25 de março e, entendeu? E revendo, vai para dentro. É isso que eu faço, entendeu? Segundo a polícia, o casal não estava só. Outros integrantes da quadrilha teriam conseguido fugir, assim que viram os comparsas sendo presos. E assim que eles chegaram, passou cinco minutos, a advogada está aqui sendo contratada pelo restante da quadrilha que está lá no evento ainda. O delegado dá a dica para quem gosta de ir a esse tipo de evento não ser enganado. Não comprar nada de cambista, de pessoas que não estão autorizadas pelo próprio evento e tomar muito cuidado com os celulares, com a aglomeração.